O câncer de pele se deve ao aumento incontrolável de células cutâneas anormais e que, se não identificadas, podem se espalhar não só pela pele, mas por outros tecidos e órgãos. Risco de metástase. Existem três tipos de cânceres de pele. Carcinoma basocelular, mais comum, espinocelular e o melanoma, este último considerado mais grave. Manchas que coçam, ardem ou sangram, sinais de cor preta com aumento de tamanho, feridas que não cicatrizam, são sintomas que sempre devem ser observados e informados ao médico. Este é um cuidado para diagnosticar mais rápido a doença e iniciar o tratamento. Você pode começar a olhar os seus próprios sinais e manchas. Essas manchinhas, se forem marrons claras ou sinalzinhos de carne, a gente vai observando com o tempo se elas vão crescendo, se elas vão modificando de cor. Tem muitos que nunca viram nada, não viram câncer de pele. Mas as pintinhas pretas são as que mais chamam a atenção. Essas pintinhas, elas podem modificar tanto no tamanho quanto na cor e futuramente evoluir para um câncer mais agressivo. Com as altas temperaturas em algumas cidades do Piauí, ultrapassando os 40 graus, todo cuidado é pouco e toda proteção ainda não é suficiente. Tem que se prevenir da melhor forma, a indicada pelos especialistas. A sombrinha, blusa de mangas compridas, ou mesmo ter a pele negra, mais melanina, não previne contra o câncer de pele. A indicação correta dos especialistas é o uso de um bom protetor solar. O médico manda eu proteger, sim. E a senhora? Eu não faço. Não tem medo? A gente sabe que existe aí o câncer de pele e outras doenças. Eu sei disso mesmo. Eu sei disso. Mas eu nasci em casa de médico, eu acho que eu estou protegida. Estou vendo que você está sem sombrinha, sem boné, sem protetor. Tem muito perigo. Por isso que eu já estou querendo correr para fugir do sol. Então vai. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto